Olá meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar para você como você pode utilizar o sistema da Orama para fazer seus investimentos em renda fixa e também qual é o produto que nós recomendamos você deixar seu aporte ali para utilizar os sistemas da Quanto Investimentos. Pessoal, eu estou aqui na minha página da Orama, você entra no site orama.com.br e clique em sua conta e você vai fazer o login na sua página. Essa é a primeira informação que você tem aqui, a primeira página que você tem aqui para organizar todo o seu financeiro. Como que nós vamos fazer para encontrar os investimentos, para a gente poder alocar os produtos ali na Orama para quanto ou seja para alguma meta que você tem para você investir. Primeiro ponto, você vai utilizar aqui o menu lateral do site, está vendo? Seus investimentos, aqui é todo o ponto que você já tem investido. Então você tem posição consolidada, quais são os investimentos consolidados, fundos que eu tenho, renda fixa, renda variável, tesouro e tudo mais. Aqui são os produtos que você já possui na sua conta. Conta corrente tem todos os detalhes da minha conta, saldo, extrato, transferência entre subcontas. Você pode ter subcontas cadastradas. Por exemplo, dentro de uma conta da Orama, você pode ter uma subconta para você investir na Quanto. Depois você pode ter uma outra subconta com outro valor para você guardar um dinheiro para um fundo, para alguma outra coisa, para uma outra subconta para você, para um projeto, para um casamento, para um carro, uma casa própria, alguma coisa do tipo. Você pode criar subcontas aqui em cima. Você clica aqui, clica em gerenciar subcontas. E depois, para você investir, começar a investir nos produtos, você vem investir agora. E aqui você tem as opções, tesouro direto, home broker para renda variável, fundos de investimento, renda fixa, COE, previdência privada e oferta pública, que é os IPOs. Para a gente alocar os produtos para utilizar a Quanto investimentos, por que a gente recomenda que você tenha um CDB de liquidez diária? Para que o seu dinheiro não fique parado, sem render nada ali na conta corrente. E da mesma forma, você possa utilizar ele como uma garantia para nossas operações da e-trades através dos algoritmos. Você vai vir investir agora. Clique no botão renda fixa. E aqui vai aparecer esta página aqui. Deixa carregar. E a gente vai encontrar o CDB do Banco BS2SA com liquidez diária. Como eu vou fazer isso? Eu vou em aqui em lista de títulos. Clico em lista de títulos. E aí eu vou digitar aqui, Banco BS2. E vou dar o Enter aqui, uma lupinha. Você vai descer. E aqui na página você vai observar que tem vários CDBs. No caso, aparentemente tem dois. Mas aqui você tem o CDB liquidez diária do Banco BS2. Ele é coberto pelo FGC. Ele tem aqui a data de compra que você pode fazer. O prazo e vencimento. Gabriel, como que ele tem vencimento se ele é liquidez diária? Pessoal, o fato de ele ter vencimento não está atrelado com a liquidez das posições. Todo produto ele precisa ter um vencimento. Este produto tem um vencimento de 725 dias. Ou seja, depois disso, se você tiver posicionado dentro de 725 dias, você vai precisar depois trocar para um outro produto. Porque esse produto vai se acabar. Ele vai se expirar. O fato dele ter liquidez diária significa que você pode resgatar ele a qualquer momento. Certo? E aqui a rentabilidade, ele dá 102% do CDI e tem um valor mínimo de R$1.000, certo? E aqui é o valor que eu teria no vencimento, né? Que é esse simulador que está aqui de R$1.000. Mas aqui você não precisa se preocupar com isso. Este aqui é o produto que você tem que alocar os fundos para você trabalhar com a quanto investimento. Este é o produto que a gente recomenda você trabalhar. Certo? Por quê? Porque você não vai precisar fazer resgates dele nem nada do tipo. Vai ser tudo feito de forma automática. Por exemplo, no eventual dia que o robô tiver uma perda, por exemplo, você não precisa resgatar o produto para cobrir essa perda. Tudo será feito de forma automática. Então, é para você ter a rentabilidade do CDI além da rentabilidade dos algoritmos da Quanto. Certo? Para você fazer o investimento, você clica nesse botão comprar. E aqui você vai escolher a subconta. No caso, está sem saldo, né? E aqui você declara que você lista de acordo com o manual de operações e você vai colocar a quantidade. A quantidade, por exemplo, eu quero R$10.000. Eu vou colocar aqui R$10.000. E aqui você vai observar R$10.000. Vou colocar minha assinatura eletrônica e aí eu vou clicar em comprar. Quando eu clicar em comprar, eu já vou estar ali com o produto investido nesse produto de renda fixa do banco BS2. Certo, pessoal? Bom, e aí os outros produtos você pode acessar em vista agora. Homebroker, fundos e tudo mais. Você vai contar ali com todas as opções que a Orama oferece para você trabalhar aí conosco. Certo? Bom, espero que tenha sanado algumas dúvidas aí referente a qual o melhor produto alocar os seus recursos para trabalhar na Quanto. E também como você pode fazer para realizar seus investimentos através da Orama. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima!